Casa de Carnes Barra Alegre, Gil Domar Baterias, apresentam as ocorrências policiais. Bateria KF, a força que seu veículo precisa. Há mais de vinte e nove anos de tradição no mercado brasileiro, chegando agora ao Vale do Aço. Tem mais energia nas partidas, porque é produzida com a mais avançada tecnologia e garante qualidade superior. Bateria KF, você encontra com exclusividade a partir de cento e dezenove, noventa vases de troca, o Gil Domar Baterias, JK 880, Jardim Panorama, Ipatinga, 3821-8870, Bateria KF. E aí, parceiro, carro pifou, o que tá pegando aí? A bateria tá, tá, e não pega. Gil Domar Baterias é a solução, hein? Vou falar de novo, hein? Gil Domar Baterias. Não fique estressado, é Gil Domar Baterias, distribuidor exclusivo da marca KF, a força do momento. Gil Domar Baterias, JK 880, Jardim Panorama, 3821-8870. E atenção, 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 atenção. Casa de Carnes Barra Alegre. Qualidade, preço baixo e bom atendimento. Casa de Carnes Barra Alegre. Atenção, aceitamos pagamento somente no dinheiro ou PIX. Pagamento só no dinheiro ou PIX. Atendimento de segunda a sábado, de oito a seis da tarde. Casa de Carnes Barra Alegre. Francisco Rodrigues 21 Barra Alegre, Ipatinga, 3824-8094. Zap Carnes 98753-8760. Militares receberam denúncias de várias pessoas, dando conta que o indivíduo de nome Wesley Carlos, 36 anos, conhecido como Boca Bamba, praticava de forma explícita o tráfico de entorpecentes na rua Leijadinho, cruzamento com Castro Alves, no Cidade Nobre. Militares realizaram uma operação na noite de ontem e depararam com o denunciado. Quando percebeu a chegada da equipe policial, ele tentou sair, mas foi impedido e abordado. Foi encontrada uma porção de maconha em cima de um padrão de energia que o suspeito assumiu ser o proprietário. A droga apreendida e o caso encaminhado à delegacia de plantão. Foi preso por suspeita de furto, Robson Guilherme, de 21 anos. Segundo o boletim policial, na madrugada de hoje, militares do Jeb Moro pegaram no flagrante, praticando furto de objetos no interior de um veículo estacionado na Simão Bolívar, no Cidade Nobre. A vítima foi restituída e o autor preso e levado para a delegacia de plantão. Uma comerciante está denunciando o golpista que está aplicando o golpe do PIX em estabelecimentos nos bairros Vila Celeste, Canaã e Iguaçu. De acordo com uma das vítimas, o bandido se identifica como Vinícius Gomes, de 28 anos. Após as compras, se compromete a pagar via PIX, mostra o comprovante bem rápido e não conclui o pagamento. Pois é, eu fui uma das vítimas dele. Aqui do lado de onde eu trabalho também foi vítimas dele, que ele deu um tombo lá de 3 mil reais, que é uma farmácia. Aqui tem uma distribuidora um pouquinho mais pra frente, que no mesmo dia que ele me deu um tombo aqui, ele comprou lá também, na distribuidora. Então, assim, a gente, às vezes está sozinha, às vezes ele espera que dá aquele cenário, sabe? Quando junta 3, 4 pessoas, aí ele chega perto do caixa, vê que a gente está apavorado, né? Atendendo vários clientes, aí ele vai lá e mostra pra gente o telefone, você olha pelas informações, né? Pra você tá certo, né? Você fala, não, tá certinho. E ele chega nem a mandar o comprovante e sai da loja. Então, assim, eu só preciso reconhecer a cara desse bandido, porque ele tá agindo de muita má fé mesmo e tá aprontando mesmo. Ele não tá de brincadeira. Acidente de trânsito com vítima fatal registrado ontem à noite na 381 em Antônio Dias. A equipe do Corpo de Bombeiros compareceu no quilômetro 294 da rodovia para o atendimento de colisão envolvendo um caminhão e uma moto placa HCX 2269. A informação, segundo a corporação, que os ocupantes da moto, Altamiro Gonçalves, de Nazaré, 12 anos, faleceu no local e o condutor, Valdemiro Fermindo, de Nazaré, 66 anos, foi socorrido por terceiros ao Hospital José Maria de Moraes, em Coronel Fabriciano. O motorista do caminhão não se feriu. A perícia da Polícia Civil realizou os trabalhos para apurar as causas do desastre e uma guardição da Polícia Militar de Antônio Dias deu apoio à equipe da Polícia Rodoviária Federal que registrou o boletim de ocorrência. Em Timóteo, investigadores da Polícia Civil receberam várias denúncias e desencadearam a operação na tarde de ontem no bairro Ana Moura. Os denunciados de 21 e 24 anos foram detidos e apreendidos com pequenas porções de drogas. Um deles confessou que tinha mais entorpecente em casa. Os policiais entraram na residência do suspeito e apreenderam uma balança de precisão, um celular, sete porções, uma bucha e uma barra de maconha. Os envolvidos em droga encaminhados à delegacia. Um homem foi preso pela PM por falsa comunicação de crime na Avenida Roberto Burlemax no Parque Ipanema. Na ocorrência elaborada pelos policiais, consta que o homem de 30 anos fez contato via 190 alegando ter sido assaltado segunda-feira no campo de futebol do Parque Ipanema que ao parar sua moto próxima à arquibancada foi rendido por dois pontinos que roubaram dele o celular e uma aliança de casamento. Porém, os militares desconfiaram da aderção e das contradições na história e a suposta vítima acabou confessando que, na verdade, seus pertences foram repassados a um travesti como penhora por não ter dinheiro para pagar o encontro amoroso por 50 reais. E como não tinha dinheiro, houve uma discussão entre os dois envolvidos. Ele resolveu deixar os objetos como penhora até quitar o débito. Ele assinou um termo circunstanciado de ocorrência, o TCO, e vai aguardar a audiência na Justiça Especial Criminal da comarca de Ipatinga. A equipe Gepimor realizava patrulhamento de rotina pelo Cidade Nobre ontem à noite quando, na rua Graciliano Ramos, avistou uma moto XRE300 preta, placa HKY 4333, com dois ocupantes em alta velocidade. Os militares saíram em perseguição e, a todo instante, os suspeitos, identificados como Warley Matheus Soares, 19 anos, e Rafael Henrique Luiz Santos, de 19, olhavam para a equipe de policiais, gerando mais suspeição. O condutor da moto ignorou as ordens de parada da guarnição e, em um cruzamento, não respeitou o sinal de parada obrigatória e bateu frontalmente contra a moto Honda Estrada, de cor preta, placa GYU 5165. Era conduzida por um homem de 45 anos que ficou inconsciente, sofrendo escoriações pelo corpo e suspeita de fraturas nos dedos e tíbia, sendo socorrido pela equipe do SAMU ao Hospital Márcio Cunha. Os dois jovens suspeitos, após a queda, ainda tentaram fugir a pé, mas foram alcançados e presos. Constatado que o piloto de fuga era inabilitado e ambos sofreram escoriações leves. Foram medicados na UPA e liberados. Durante buscas, foram encontrados uma bucha de maconha, dois papelotes de cocaína e 40 reais, os materiais apreendidos e os suspeitos encaminhados à delegacia de plantão. Bateria KF, a força que seu veículo precisa. Há mais de mil e nove anos de tradição no mercado brasileiro, chegando agora ao Vale do Aço. Tem mais energia nas partidas, porque é produzida com a mais avançada tecnologia que garante qualidade superior. Bateria KF, você encontra com exclusividade a partir de 119,90 vális de troca no Gil Tomar Baterias. JK 880 Jardim Panorama em Patinga. 3821 8870 Bateria KF. E aí, parceiro Carp Folk, tá pegando aí? A bateria tá... Tá, e não pega. Gil Tomar Baterias é a solução, hein? Tchau, bom, e não pega. Vou falar de novo, hein? Gil Tomar Baterias. Não fique estressado, é Gil Tomar Baterias. Distribuidor exclusivo da marca KF. A força do momento. Gil Tomar Baterias, JK 880 Jardim Panorama. 3821 8870. E atenção, 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 atenção. Casa de Carnes Barra Alegre. Qualidade, preço baixo e bom atendimento. Casa de Carnes Barra Alegre. Atenção, aceitamos pagamento somente no dinheiro ou PIX. Pagamento, só no dinheiro ou PIX. Atendimento de segunda a sábado, de 8 a 6 da tarde. Casa de Carnes Barra Alegre. Francisco Rodrigues 21 Barra Alegre, Patinga. 3824 8094. Zap Carnes 98753 8760. 01192 8094. www. memories.com.br www.rawra.com.br www.ar Countryガ образом.br www. sogarpoint.com.br 435-4ápigr门.com.br www. 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 www.